Meu nome é Jaime Pereira Ramos Jr., mais conhecido como Cyber dentro do jogo Rainbow Six. Jogo pela FaZe Clan. No Major Suécia eu quebrei o recorde de kills que teve em campeonato de Major. No próximo campeonato que a gente jogou, que foi o Major Berlin, eu quebrei novamente meu recorde, mas não fui campeão. Meu estilo de jogo é muito agressivo. Então eu sou um jogador que pensa em muitas possibilidades ao momento. Tem o Vita King, que é o nosso IGL. Ele é um jogador que direciona a gente onde ele precisa. Essa parte ele faz muito bem, então acho que ele meio que nasceu pra fazer essa parte de IGL. Tem o Souza, né, que tá muito tempo comigo. É um jogador que é muito calmo. Ele consegue pensar muito sobre o jogo também. Ele consegue trazer muitos rounds importantes pra gente que a gente tá perdendo. Ele é um jogador muito habilidoso nessa parte. O KDS, sim, é uma pessoa que fica parado, não faz muita coisa assim fora do comum. O KDS está procurando ele, e o tiro de aberto é para o FaZe. Acho que essa parte, sim, é a parte mais forte dele, assim, de ser um jogador também que pensa bastante dentro do jogo e sabe a hora de executar alguma coisa. O Hande é um jogador que é muito bom também. Ele tem uma parte de skill muito boa também. Acho que todos os jogadores do nosso time são muito bons em questão de skill. Ele consegue fazer bastante rounds que a gente tá perdendo ali de uma forma, é, drástica. Acho que o simplification, todos os jogadores querem ganhar, né? Acho que cada um quer se provar ali dentro do campeonato. E eu acho que todos os jogadores pensam, assim, que é o maior campeonato, assim, pra si, né? Que é o troféu mais antigo que tem dentro do jogo, então acho que é algo que todo mundo quer ganhar. O time, esse é o time que tem ainda não que eu tenho que é mais unido dentro de jogo e fora. Tem um time muito agressivo quando precisa. Sabe que o nosso estilo de jogo é totalmente diferente do que eles jogam contra. Então acho que a galera, assim, tem um pouco de medo de jogar contra a gente nessa parte. Um, dois, três, três, dois!